Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje está sendo lançado, acho que 1º de janeiro de 2021, se eu não me engano. E ele é sobre Madoka Magica. Ele é um ACPFD sobre Madoka Magica. E eu vou falar a verdade. Eu não vi o terceiro filme ainda. Estou fazendo antes de ver o terceiro filme. Então estou fazendo sobre a série, barra, sobre os dois filmes compilatórios 1 e 2. E eu vou trabalhar sobre o paradoxo de Madoka, nesse vídeo de ACPFD. Ele é meio que uma espécie de leitura, mais aprofundada, sobre um detalhe. Que é o desejo específico que é Madoka efetiva para salvar tanto a si mesma quanto todas as bruxas do cenário do anime. Enfim, a pegada é a seguinte. Bem, como eu não vi o último filme, eu não sei se ele vai dar problema com o último filme. Se der problema, eu refaço um B2, não sei. Eu vou descobrir. Eu sei que esse aqui vai sair depois do terceiro filme, quando estiver lançado, porque eu estou fazendo as contas aqui nos calendários. Mas ele vai sair depois sem eu ter visto ainda o terceiro filme. Então eu não sei o que vai acontecer. Mais indo em frente. Primeiro apresentando o cenário. O cenário da Madoka é o seguinte. É um cenário lógico. A gente tem uma estrutura de conceitos. Uma estrutura que encadeia uma espécie de evento. Esse evento é feito de efeitos que levam a certas causas. Ou causas e efeitos, no caso. Uma circunstância onde a Madoka está inserida. Qual a circunstância onde a Madoka está inserida? Ela vai efetivar um desejo. Vou falar só do paradoxo, não do anime em geral. Ela vai efetivar um desejo. Esse desejo, ele é transformar o impossível em impossível. Mas o quanto do impossível em impossível ele pode transformar em realidade, a gente não tem certeza absoluta. A gente tem uma leve suposição de que tudo que o desejo é onipotente. Então vamos ter dois cenários. Um, o desejo sendo onipotente. O outro, o desejo não sendo onipotente. E temos o desejo que a gente vai analisar, o desejo em fato, que é o desejo da Madoka. O desejo da Madoka é o seguinte. Ela deseja que todas as bruxas, em todos os tempos, não se tornem bruxas. Do passado, do presente e do futuro. Todas elas sejam purificadas antes de se tornarem bruxas. Ou seja, antes de se corromperem e decaírem em entidades que amaldiçoam e são maldições em si mesmas. Ou seja, entidades negativas que causam catástrofes naturais. A ideia é, antes que elas se tornem catástrofes naturais e causem essa espécie de desejo de vontade de destruição, elas seriam purificadas. Fazendo com que elas não causassem mais vontade e desejo de destruição. E não mais efetivassem consequências negativas como a destruição em si. Uma adaca é o seguinte. Você tem os atos bons que uma garota mágica comete, efetiva. E esses atos bons, eles são pagos. Numa mesma moeda, de acordo com o Kyuubi, de maneira equivalente, em atos ruins. Os atos bons são efetivados quando elas são humanas. Entre aspas, né? São funcionários do Kyuubi. E os atos ruins são quando elas entram em decadência. Quando a emoção delas explode e o Kyuubi captura a energia delas de transformação em bruxa. E elas se tornam entidades distorcidas, corrompidas e que amaldiçam o mundo. O nível de maldição que elas podem causar no mundo é equivalente ao nível de bondade que elas efetivaram. Tem um porém que é a potência de bondade que a garota mágica pode efetivar. Cada garota mágica tem o seu karma, que é uma espécie de potência natural. Essa potência natural é individual. Quanto mais interligado você estiver no mundo, no universo, quanto mais importante você for para o universo, para o local onde você está, ou seja, para as pessoas, ou mais potencial de salvar pessoas, maior é o seu karma regado. Ou seja, maior é o peso de energia que você tem de utilizar essa energia. Esse karma é utilizado para conceder o desejo. O desejo é concedido através dessa carga kármica arraigada na sua potência de existência. Ponto. E para além disso, junta esse karma, junta ele a sua história de garota mágica. Então, você tem um karma que, através da efetivação do desejo e da transformação em garota mágica, ele é naturalmente um efeito colateral. Ele é exercido no meio, na natureza. Ele é um efeito colateral imediato. O karma é um efeito colateral imediato. Ele vai, paulatinamente, de maneira sutil ou de maneira direta, afetar o meio. Ele vai distorcer a realidade. Então, você pega um desejo, por exemplo, ter um ser milionário. Você vai ser milionário. Só que o karma que você utilizou da sua potência, ele vai ter um efeito contrário e equivalente, com a energia equivalente de distorção da realidade. Então, sabe-se logo o que vai acontecer. Não dá para saber o que vai acontecer depois do seu desejo. O que se sabe é, para além do karma, tem esse efeito distorção imediato na realidade, e tem o acúmulo do seu karma junto às suas positividades, ações positivas e pessoas que você salva. Que é o karma prático quando você já é garota mágica. E depois disso, tem o karma negativo, quando você vira bruxa, que é a supressão de todos os efeitos positivos e efeitos negativos. Mas só nos efeitos garota mágica. Então, tudo de bom que você fez como garota mágica vai ser tudo de mal, no sentido de quando você deixar de ser garota mágica. Que é a evolução, o efeito colateral inevitável de toda garota mágica se tornar bruxa. Então, garota mágica e bruxa são dois lados da mesma moeda. Então, tem isso. Entendendo o karma, você entende que ele é utilizado principalmente para o desejo, mas ele tem um efeito colateral imediato. Então, o karma em si já tem um efeito colateral imediato. Que é o karma da transformação, que é o contrato. E o karma da transformação, quanto maior ele for, maior pode ser o desejo. Então, tem isso. Não sabemos o quanto a madoka tinha de karma acumulado, sabemos que é imenso, mas não sabemos se é infinito, ou se é possível que ela realize o impossível. Ou seja, qualquer desejo que ela deseje. Esse é um ponto. Vamos levar em consideração que sim e que não. E o desejo central. Voltando aqui, o desejo central. O que ela desejou é as bruxas serem purificadas. Isso causou um efeito colateral de o karma imediato dela. O desejo era tão, tão, tão forte. Ela juntava uma ação que interferia em todas as bruxas de todos os tempos. E ela sugava a maldição. O peso que ela carregava nas costas era imenso. Ao ponto de que todo o karma que ela... Todo o período de garota mágica dela que ela teria para ser garota mágica foi comprimido em um instante. Ela seria garota mágica por um instante. E no instante seguinte ela já seria bruxa. Só que o peso do desejo dela foi tão imenso que o efeito colateral foi que ela se tornasse bruxa imediatamente. Ela se tornaria bruxa imediatamente após efetivar esse desejo. É que está a pegada. Aí não é nem o efeito de positividade que ela fez durante o processo de ela ser garota mágica. Mas o processo de ela ser garota mágica foi tão indescritível que ela foi garota mágica do início da existência ao fim da existência. Ela distendeu a sua existência individual como garota mágica por toda a existência da existência. Pode-se dizer assim. Então ela estava como garota mágica dos primórdios da existência até o fim da existência. E é que está a sacada. Ela distorceu a temporalidade. Ela distorceu a onipresença dela. E nisso, após ela efetivar esse desejo de purificar todas as bruxas antes das bruxas se tornarem bruxas, ela automaticamente se torna bruxa. Porque o efeito colateral do karma dela não deu tempo para ela ter um processo de maturação e de corrompimento. Ela não foi corrompida gradativamente como as garotas mágicas normalmente são. Mas ela foi corrompida instantaneamente. O desejo dela era tão pesado e tão específico por causa de ela estar em toda a temporalidade e em toda a existência ao mesmo tempo que o instante onde ela efetivou o desejo é exatamente a moeda colapsando em si mesma. Ela é tanto bruxa quanto garota mágica ao mesmo tempo quando ela efetiva o desejo dela. Só que o paradoxo do desejo dela é que ela purifica todas as bruxas que se tornam garotas mágicas. Ou seja, ela se auto-purifica no instante em que ela se torna uma bruxa. Então ela colapsa em si mesma sendo bruxa e garota mágica e se auto-purifica antes de ser bruxa. E ela desaparece. Ao mesmo tempo que ela desaparece, ela colapsa porque toda bruxa desaparece em existência. Ela se torna um ser completamente anômalo, completamente corrompido. E por ela purificar ela mesma antes de se tornar bruxa, ela literalmente se aniquila da existência dentro da existência. Ela se torna uma linha das regras da existência. Ela reconfigura, corrompe, retranscreve as leis da existência. Literalmente, ela retranscreve as leis da existência. Quando ela faz isso, ela deixa de existir e existe ao mesmo tempo em todos os tempos. Ela purifica todas as garotas mágicas antes das garotas mágicas se corromperem em bruxa. Ela deixa de existir nisso e ela mesma se purifica. Em vez de se tornar bruxa, ela deixa de existir e ela se torna um conceito. A Madoka, no desejo dela, ela se torna um conceito de esperança. Esse é o desejo da Madoka. É absurdo. E por que ele é absurdo? Porque ele é um desejo que é um paradoxo da Madoka. É o paradoxo de si mesmo. É um desejo que nem pode ser concretizado, mas é concretizado. Porque ele é concretizado ao não ser concretizado e ao não ser concretizado, ele é concretizado. Porque ela não pode... Ela deixa de existir e o desejo se manifesta. Então, algo que não existe manifesta um desejo. E algo que o desejo manifesto é a existência da Madoka. Então, esse paradoxo. Ela não pode existir quando não é efetivo o desejo, ela deixa de existir, mas o desejo se efetiva. Mas, pelo desejo de se efetivar, ela existe. Porque ela é a linha, ela é a própria lei reescrita. Ela se torna uma espécie de regra universal em existência. É tenso. É lindo, mas é tenso. O problema disso é que ela morre. Esse é o defeito do paradoxo dela. Ela deixa de existir. Ela se esvai na temporalidade. Tem o papel da Romura ali, que é mais complicado, que não dá para entender direito porque a Romura consegue lembrar da Madoka, mesmo a Madoka tendo desaparecido da existência. Pode ser teorizado que ela lembra da Madoka por causa que a Romura em si é uma espécie de instante na existência. Ela é o tempo em si. A Romura absorve o instante do tempo em si. Ela não é o tempo como um todo. Ela não é o passado, o presente e o futuro. A Romura é o instante. Ela tem o poder da temporalidade. Ela tem o poder do instante. Se ela tem o poder do instante, ela grava todos os instantes. Então ela não esquece de todos os instantes da existência. Mesmo que a Madoka deixe de existir na existência como uma linha inteira, nos instantes que a Romura domina, que ela é a temporalidade, ela tem o poder da temporalidade, ela tem o poder do registro. Então ela registra a Madoka e registra a existência. A Romura não esquece. A Romura é uma memória perfeita. Pode se entender desse jeito também. Mas indo para o que eu quero dizer. Esse é o desejo central, Madoka. Aí vamos lá. Um desejo que pudesse transformar o impossível. Porque a Madoka tem uma quantidade de karma arraigado, digamos, nessa teoria inicial, que pode conceder qualquer desejo. Qual um desejo que seria superior a esse e não aniquilaria a Madoka? Essa é a minha pergunta. Por isso que também é o paradoxo que estou tentando resolver nesse vídeo. Essa é a minha questão. Só que tem aquela regra. O karma sempre tem o seu contrário equivalente. Então se a Madoka efetiva o desejo, ela tem um poder tão grande, ela já tem um karma tão arraigado em cima dela, que dá para ela a possibilidade de efetivar o impossível. Só que quando ela efetiva o impossível, ela automaticamente aniquila o universo. Isso acontece no anime. Mostra bem, ela efetivando o desejo dela e se purificando. Porque ela se tornou uma bruxa tão poderosa que ela amaldiçoou a existência ao ponto de ela aniquilar a existência após ela efetivar o desejo. A pegada do anime, e ao pulo do gato, é que quando ela se purifica, ela preserva a existência. Porque ela deixa de existir, então ela deixa de amaldiçoar a existência. Então o desejo dela é um paradoxo muito interessante. Mas como poderia, aí eu estava pensando, como poderia ser feito isso? Ou seja, que o karma dela se efetivasse, mas ela não deixasse de existir na existência. E aí eu pensei num desejo específico, e é por isso que eu fiz esse vídeo. Para tentar brincar com o paradoxo da Madoka. Vocês também podem teorizar e inventar aí novos desejos, novas regras que efetivariam uma possibilidade de resolução onde a Madoka não destruísse o universo como efeito contrário de seu desejo, mas ao mesmo tempo pudesse ter um desejo de transformar o impossível em impossível. E a minha resposta foi a seguinte, é uma resposta teórica. É uma só que eu vou dar, eu não tenho um, eu poderia pensar mais e elaborar mais. Eu também vou dar uma negativa. Primeiro, a minha resposta positiva seria ela criar um universo paralelo desconectado, o desejo dela fosse criar um universo copiado, uma cópia do universo, paralelo e desconectado desse universo, que não fosse afetado por esse universo, exatamente igual onde as leis da entropia não fossem desreguladas. Onde as leis da entropia, que no universo de Madoka, primeiro eu vou explicar as leis da entropia no universo de Madoka. As leis da entropia é o seguinte, o Kiube explica. Toda a entropia, toda a transformação, tem uma perda de energia, ao ponto de que ao longo do tempo o universo tornaria-se vazio e estéreo, e a energia iria se dissolver e não conseguiria mais transformar em termos de conta, com a pluralidade, com a pungência da existência. Ou seja, a existência deixaria de se mover, se movimentar, e o universo entraria em colapso de paralisia, porque ele não conseguiria mais ter energia para gastar. Ele iria esvaziar o tanque, literalmente. Então, esse novo desejo da Madoka, ele teria que corrigir essa falha. Os Kiube usam as Garotas Mágicas, naquele mecanismo que vocês podem ver no meu segundo vídeo do Madoka Mágica, que eu explico que eles usam as Madokas, ou as Madokas, as Garotas Mágicas, como combustível, emoção, uma energia outra, mágica, paralela, que consegue suplantar e encher o tanque da energia da entropia que está se esvaindo. Eles estão usando uma espécie de gambiarra para efetivar uma transformação de energia que não deveria existir, para usar essa energia que não deveria existir, como uma energia que se manifesta magicamente, e suplanta e enche o tanque da própria entropia que gastou energia no processo. Ou seja, eles querem fazer a manutenção da existência do universo como ele está, para ele se manter como ele está, usando as Garotas Mágicas de combustível, para que elas deem energia para o universo se manter estável. Eles estão usando elas como uma espécie de pilar de sustentação para o universo não colapsar e não acabar em catástrofe. E dizem que, conforme eles forem coletando energia, uma hora vão precisar mais coletar. Eles vão encher o tanque e a entropia vai ser suplantada. Eles vão ter mais energia do que o universo gasta. Então eles vão ter energia para o universo durar infinitamente. Ou não sei quanto tempo. Mas enfim... A Madoka, no desejo positivo dela, que é um desejo que eu estou imaginando aqui, poderia ser um desejo de transformar o impossível em possível, com um karma equivalente à potência máxima, ou seja, qualquer desejo que ela imaginasse, ela poderia criar um universo copiado, equivalente ao universo onde ela vive, onde a energia da entropia fosse equilibrada, onde não tivesse perda na energia, onde toda transformação gerasse uma reação com energia equivalente, a energia sempre se transformasse e nunca decaísse em nada. Que é o universo que a gente vive atualmente, que é o nosso universo fisicamente e convencionalmente entendido. No caso do Madoka Mágica, eles entendem de maneira diversa o universo, como essa energia fosse finita. Então ela faria uma energia infinita, um motor perpétuo, um motor perfeito, onde a energia que se transforma voltasse a ser reutilizada no seu ciclo natural. Ela entrasse num ciclo infinito, onde, por exemplo, a água vira vapor da água, depois chove e depois congela, depois vira água líquida, depois entenda os ciclos infinitos de energia. E o universo fizesse a mesma coisa, como o ciclo do carbono, ciclo orgânico, ciclo solar, o ciclo dos buracos negros, só que como se o Big Bang voltasse do zero, no Big Bang, e expandisse de novo, e voltasse no zero e expandisse de novo. A teoria é que deixaria o universo perpetuamente criando-se, expandindo, deteriorando, voltando a comprimir, voltando a expandir infinitamente. Então é um motor perpétuo, teoricamente. Esse seria o motor perpétuo, onde não existiria perda de energia, mas sempre uma energia constante. A teoria do Kyube, do universo ter decadência de energia, ela é válida e factível nas nossas teorias de destruição de universo, onde, por exemplo, a matéria escura poderia aniquilar a matéria natural, e não existir energia interativa ao ponto do universo se tornar um vácuo permanente. Eu acho que falar de maneira absoluta que a teoria do Kyube é inválida na nossa teoria de física convencional, é errada. Mas de um modo de outro, voltando ao desejo, a Madoka poderia criar um universo com essa regra, que seria uma cópia do universo dela, ou seja, ela existiria nesse universo, mas ela iria automaticamente, depois que ela efetivasse o desejo, ela não se salvaria, ela se toraria uma bruxa, e ela destruiria o universo onde ela está. O universo onde ela está seria aniquilado, toda a existência seria aniquilada, tanto a raça, a civilização dos Kyube, quanto os humanos, quanto qualquer outra coisa do universo, desapareceria, porque ela seria como efeito colateral do desejo dela, a carga kármica seria efetivada, ela se tornaria uma bruxa, e ela se tornaria o universo destruído. Ela habitaria eternamente como uma bruxa, na sua maldição constante, destruindo a existência. Porém, como ela criou uma cópia do universo paralelo, desligado a esse universo, através do desejo dela, ela sendo uma cópia nesse outro universo, ela seria uma garota normal, os Kyubis, ou a raça dos Kyubis, não teriam necessidade de, literalmente, transformar as garotas mágicas em garotas mágicas, as garotas mágicas deixariam de existir, e ficariam, digamos, sem esse mecanismo de desejos, que são realizados, e de karma, e não sei o que lá, que é o mecanismo específico dos Kyubis, e tirando esse karma, de transformar a garota mágica, também tiraria as bruxas, as bruxas e as garotas mágicas desapareceriam, e a magia desapareceria, porque a magia não teria mais necessidade de ser utilizada pelos Kyubis, mas os Kyubis ainda existiriam, a Madoka ainda existiria, e ela, como seria uma cópia do universo atual dela, ela existiria na civilização avançada, não teria resetado a civilização, porque tem esse pequeno outro paradoxo do Kyubi, também, do Madoka mágico, é que a civilização humana, ela foi feita a partir dos desejos das garotas mágicas, todos os avanços do homem primitivo, do homem das cavernas, até o homem civilizado, a tecnologia, os avanços científicos, foram anomalias efetivadas pelos desejos das garotas mágicas, e não são coisas naturais, todo o avanço humano não é natural, a evolução humana, ela foi comprada pelos desejos das garotas mágicas, nesse universo de Madoka mágica, então, se você fizer essa cópia do universo, equivalente ao universo presente da Madoka, como ele é, em um outro universo paralelo, desconectado desse universo onde a Madoka está, ela poderia destruir-se, se autodestruir-se, tornar a bruxa, destruir o universo inteiro, e o progresso que o universo atual, efetivado pelos desejos das garotas mágicas, se manteria, ou seja, a civilização humana estaria ainda em grande êxito, em grande eficiência, e adequada ao sistema onde ela estava inserida, só que sem bruxas, e sem garotas mágicas, e sem necessidade da civilização do Kyube, fazer esse experimento, para coletar energia, para complementar a entropia corrompida do universo, essa foi a minha solução, esse foi o desejo que eu pensei, que poderia ser equivalente, salvava a Madoka, entre aspas, porque ele sacrificaria a Madoka atual do presente, mas salvava a Madoka, potencial, copiada no outro universo, isso se a entropia dela, se o desejo dela pudesse efetivar o infinito, efetivar o infinito não, efetivar o impossível, e tornar o impossível realidade, que seria um desejo mais adequado, e com menos efeitos colaterais, e conseguiria de fato salvar as garotas mágicas, porque vocês sabem que no anime, quando ela efetiva o desejo de liberar as bruxas, de purificar as bruxas, de não deixar as bruxas se tornarem bruxas, ela não salva nenhuma garota mágica, e ela não salva o mecanismo de energia da entropia, elas continuam gerando energia na entropia, para suplantar a energia perdida pelo universo naturalmente, e ela não salva ninguém, Madoka não salva ninguém, ela simplesmente purifica as bruxas, e purifica a si mesma, então é um desejo muito falho, e quando eu vi o anime, esses dois filmes e o anime também, eu achei esse desejo horrível, porque ele é falho, ele não dá conta do recado, só que aí está apegada, a gente não sabe se o desejo kármico dela pode realizar o impossível, é quase como se que sim, porque ela fazer isso, e purificar todas as garotas mágicas, no tempo do passado, do presente e do futuro, é quase como se ela estivesse tornando o impossível impossível, mas agora vamos na outra linha, como seria um desejo da Madoka, que tivesse limite kármico, onde ela deveria exercer um limite, onde ela não é deus, esse sentido mais pleno, onde ela tem uma potência muito grande, de desejo, um desejo muito grandioso, mas que esse desejo não daria conta, e resolvia todos os problemas, e aí é o grande X da questão, se ela não tem karma, ela teria obrigatoriamente, porque ela, por exemplo, digamos que esse desejo que eu falei, do desejo perfeito, de criar um universo copiado, fosse impossível, e de que ela não pudesse, e de que se ela exercer qualquer desejo, onde ela não se purifique, ela destrói o universo, se ela tiver um universo, digamos uma linha só, e ela efetivar o desejo dela, de garota mágica, que é o desejo de salvar todas as bruxas, ou enfim, se ela não salvar todas as bruxas, se ela efetivar qualquer desejo, qualquer desejo que seja, em um universo linear, e ela não salvar a si mesma, ela vai destruir o universo no segundo seguinte, então o efeito colateral do desejo dela, mais grandioso que seja, é a destruição do universo, então a pegada, pode ser um desejo muito simples, aí você vai, em vez de fazer uma coisa grandiosa, você vai ter que ir para coisas minúsculas, e aí que está a pegada, qualquer desejo que seja limitado, você tem que pensar num desejo limitado, como por exemplo, aí eu também estou inventando agora, como por exemplo, aniquilar os quíubes, aniquilar os quíubes da existência, aniquilar a civilização dos quíubes da existência, como se eles nunca tivessem existido, ou seja, relegar o universo, à entropia, só que aí que aconteceria com a civilização humana, a civilização humana, se os quíubes nunca tivessem existido, entraria em colapso, porque ela é feita pelos desejos dos quíubes, então você não pode fazer esse desejo, é um desejo negativo que não funcionaria, um outro desejo possível, digamos, vamos ver, aqui eu estou pensando, enquanto eu penso, então o vídeo vai ficar estranho, mas a partir daqui, você poderia, por exemplo, querer, que ela teria que purificar as bruxas, fazer um desejo muito pontual, só que o karma dela seria equivalente ao desejo dela, então se o desejo for pequeno, o karma é pequeno, então a maldição é pequena, então se ela efetivasse um desejo muito singelo, mas de detalhe mesmo, de detalhe, ela poderia, por exemplo, fazer com que todas as bruxas, depois de um certo período de maldição, voltassem a se tornar humanas ou garotas mágicas, que é um desejo aparentemente simples, então todas as bruxas tem um período de vida, tem um período de maldição, causa uma catástrofe natural, mas depois que elas efetivarem a sua punição, a sua transição, elas podem voltar a ser garotas mágicas, como se nada tivesse acontecido, voltam para a civilização, pode ser também, ela mantém o motor girando, é uma possibilidade, e ela mantém esse motor girando, quer dizer que ela vai se tornar uma bruxa, não se sabe a carga kármica dela, após esse desejo, mas ela vai voltar a ser a normalidade, e eu vou deixar, para não estender o vídeo, eu vou deixar essa questão para vocês, essa questão do paradoxo na Madoka, para mim e para vocês, talvez eu faça um outro vídeo pensando mais sobre isso, mas como seria o seguinte cenário, é um desejo finito, singelo, onde a carga kármica dela, não fosse destruir o universo ou o planeta, com o mínimo de destruição possível, com o maior de êxito possível, maior eficiência pelo mínimo de destruição, onde ela não se destruísse, onde ela virasse ou não bruxa, não sei, mas ela conseguisse ser concedida, esse desejo pelo Kyuubi, e o efeito colateral fosse positivo, mas dentro do mesmo universo, e não sendo um desejo muito megalomaníaco, seja um desejo mais ou menos, simples, mais ou menos singelo, que desse conta do problema, que desse conta da, esse é o paradoxo da Madoka, é um paradoxo do anime, que vocês podem, outras pessoas pensarem, que solucionasse o fato dela ser eficiente, singelo, e ao mesmo tempo pudesse até mesmo salvar ela, salvar o mundo, salvar as garotas mágicas, e que seja um desejo simples, que não seja um desejo que exige uma carga kármica, uma espécie de poder, como criar um outro universo, que é uma coisa absurda, como eu falei, como o desejo ilimitado, o desejo onde o impossível seria possível, mas onde a carga kármica do desejo dela, estivesse dentro dos parâmetros aceitáveis, quais são os parâmetros aceitáveis, você tem que tentar imaginar ele, junto ao desejo que vocês vão elaborar, quem vier elaborar, quem não vier elaborar, tudo bem também, mas é um desafio, esse aqui é o paradoxo de Madoka, é um desafio para quem, queira, imaginar um cenário, onde você tem um desejo, adequado, eficiente, e de baixo custo, que resolva o problema, com o maior êxito possível, com o maior final feliz possível, e eu deixo isso em aberto, porque é bem difícil mesmo, é um baita de um paradoxo, é um baita de um dilema, como aqueles dilemas da matemática, então é um puzzle, é uma quest, para que as pessoas pensem, quem por acaso vê isso aqui, quem não vê, senão fica aqui, o paradoxo da Madoka, eternamente não resolvido, mas tem que ver o anime primeiro, para você entender, como é que é a lógica do cenário, ou ouvir o que eu falei, e entender o que eu falei, mas é isso pessoas, obrigado por me ouvirem, e até mais, desculpa, eu não tenho resolvido completamente, mas eu resolvi metade, a outra metade, eu vou pensar, talvez tenha um V2, estou aqui com a resolução, de um desejo singelo, e eficiente, falou pessoal,